A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Olá, no programa PTV de hoje vamos falar sobre beleza, emagrecimento, tratamento estético e ainda teremos uma receita de panqueca fit. E para falar sobre o famoso hormônio da gravidez utilizado na perda de peso, recebemos a dermatologista Fernanda Krepsky. Esse famoso hormônio funciona mesmo, doutora? Funciona, tá polêmico, mas com resultados excelentes. Isso aí, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. A fisioterapeuta Fabiana Bassan também traz novidades em tratamentos estéticos, né Fabi? É isso aí, nós vamos falar sobre criolipólise, criofrequência e a melhor indicação de cada tratamento. E para cuidar da fome emocional, quem vai dar as dicas pra gente é a psicóloga Thaís Pilon. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre as influências emocionais do ambiente no nosso comportamento alimentar. Isso aí realmente influencia na hora de emagrecer, né? No processo do emagrecimento, sim. Olha só, tem muita dica bacana aqui hoje, hein? No Receita de Família tem uma panqueca saborosa e nutritiva pra sua dieta. Quem ensina pra gente é a nutricionista Larissa Faria. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, Vânia. Eu vou ensinar pra você uma receita de panqueca que vai fazer você abandonar o pão francês de manhã. Olha só, hein? Também vamos te mostrar a inauguração da nova loja Diamante Profissional, que tá maravilhosa. Já viu que não dá pra perder. O APTV começa agora. Eu começo perguntando pra Fernanda, que é dermatologista, sobre a dieta do HCG, a famosa dieta, né? Como ela funciona, doutora? É uma dieta de 40 dias, seguindo um protocolo de uso do hormônio da gravidez, que é o HCG, em doses muito pequenas. Não tem risco porque o nosso organismo já conhece esse hormônio. Então nós chamamos isso de hormônio bioidêntico, quando o organismo já reconhece. Não é uma medicação sintética, como tantas outras usadas aí pra reduzir fome, reduzir ansiedade. Então o paciente faz uma dieta de 500 calorias por dia, baseada muito em proteína, e vai tomando esse hormônio diariamente. O resultado é excelente, porque a pessoa perde gordura e não perde massa magra. O que é difícil, né? Perder a gordura. Muito. Perde a gordura anormal, mas mantém a parte muscular, a massa magra. Muitos pacientes até aumentam o índice de massa magra durante o tratamento. Olha que bacana. E homem, pode fazer? Muito melhor o resultado em homem, por incrível que pareça. Até nisso eles têm sorte. Pois é. São todos. O resultado é excelente pra homem. A gente tem uma média, claro que cada organismo funciona de um jeito, mas a média nesses 40 dias pra homem é de 12 a 15 quilos de perda. Perfeito. Maravilha. Resultados excelentes. Por que que algumas pessoas, mesmo fazendo dietas, exercícios físicos, não conseguem perder peso? Doutora, tem uma explicação pra isso? Tem sim. Se a pessoa tiver com a parte hormonal desbalanceada, em desequilíbrio, pode fazer a dieta que for, ir pra academia, fazer exercícios. Não vai dar resultado. Os nossos hormônios são como maestros do nosso organismo. Então eles têm que estar em sintonia, sincronizados, funcionando pra dieta, a perda de peso deslanchar. Entendi. Fabiana, todo o processo de emagrecimento, ele passa por perda de gordura. E o que há de mais moderno nesse sentido? Vânia, hoje a gente tem algumas técnicas pra redução de gordura. Entre elas, a criolipólise, ela é indicada pra aquela gordura pequenininha, pra pessoa que já é magra e não consegue perder aquela gordurinha na ginástica, é pra gorduras pequenas. E a criofrequência, que é pra tratar uma região maior, pra quem está em processo de emagrecimento, que aí vai ter outras patologias associadas, como a flacidez, junto com a gordura localizada. No caso, a flacidez também é tratada? Com a criofrequência, sim. A sinergia entre o quente e o frio da criofrequência faz com que estimule muito o colágeno da pele. Então, esse tecido que está mole, que está caindo, por causa do emagrecimento esvaziando, ele vai ficar bem mais firme com a sinergia do quente e do frio. No caso, esse é o processo, né? Porque a criolipólise é o congelamento. E a criofrequência, ela traz o quê? O aquecimento? Como é exatamente isso? A criolipólise, ela faz o congelamento. Existe uma técnica de ser aplicada hoje em dia, que está sendo muito usada, que é a criolipólise de contraste. Então, a gente reaquece 5 minutos, faz depois o resfriamento durante 45 minutos, que é o processo da criolipólise, e depois reaquece durante 5 minutos. Esse reaquecimento final faz com que um aporte sanguíneo chegue no local, antecipando o nosso resultado, que a gente iria ver só depois de 90 dias, a gente começa a ver já no começo da primeira, segunda semana que foi feito. E a criofrequência, ela também trabalha quente e frio, só que simultaneamente, juntas. Então, ao mesmo tempo que o tecido está gelado superficialmente, ele está trabalhando uma temperatura muito quente embaixo. Então, essa sinergia dessas duas ondas faz com que ajude no emagrecimento da célula de gordura e também nessa reposição de colágeno. Então, dá firmeza, emagrece e dá firmeza junto. Hoje, a preocupação da clínica, onde você tem todos esses tratamentos, é você emagrecer com saúde. Por isso, vocês trabalham de forma tão integrada, com vários profissionais. Quais são esses profissionais que a clínica oferece hoje para trabalhar em conjunto? Olha, a clínica, nós estamos com 9 profissionais. Dermatologista, esteticista, nutricionista, psicóloga, tem uma coach, tem outras especialidades médicas, além da dermato, que temos uma cardiologista e um urologista. Então, todo mundo ajuda um pouquinho nesse entendimento do que é a pessoa em si. Porque hoje, o trabalho não é só você focar em uma coisa. Você tem que entender o seu paciente, entender qual é o problema do seu paciente. E aí, a gente consegue centralizar o tratamento do paciente, dando sequência, né? E indicando o que é melhor para o paciente. Hoje, para você perder peso, qual é o procedimento mais rápido? Você já teve procedimentos que a pessoa perdeu peso rapidamente? Tive. O procedimento mais rápido para perder peso hoje na clínica é o HCG. Que a doutora Fernanda falou bastante, né? Então, o HCG é um procedimento mais rápido. Porém, existem outras técnicas que você pode estar associando com a nutricionista, com os tratamentos estéticos, para uma redução de perda consciente também. E com beleza, né? Com beleza, João. E agora, Fernanda, eu quero fazer uma pergunta que acho que o pessoal de casa também gostaria de estar fazendo, aproveitando a sua presença. Medicina anti-age, né? Que é anti-idade. O que tem de novidade nesse setor também? Na verdade, hoje, ninguém quer envelhecer. Então, a medicina anti-age, esse termo surgiu, voltamos nas histórias dos hormônios. A gente começa a decair o nosso nível hormonal a partir dos 30 anos. Tão cedo assim? Cedo, gente. Ai, que tristeza. Então, dos 30 para frente, ó, é uma ladeirinha que a gente vai descendo. Então, com essa modulação hormonal, nós vamos realinhando os eixos hormonais, tentando manter os nossos hormônios mais próximos desses 30 anos possíveis. Por isso se chamou de anti-idade. É trazer a melhor qualidade, o seu organismo na eficiência máxima, igual quando a gente tem 30 anos, né? É verdade. O que não é fácil, mas é possível. Ou é possível. É só fazer uma boa avaliação hormonal, fazer a suplementação adequada com o médico que se especializou nisso. E, ó, dá pra tocar a vida super bem. Bacana. Eu quero saber, pra quem tem mais de 50, a modulação hormonal, ela é indicada mesmo? Então, são hormônios bioidênticos, não são hormônios sintéticos. Então, não há o risco de câncer. Que o grande medo hoje, quando você fala em hormônios, é causar câncer. Se isso fosse verdade, as pessoas com 25, 30 anos no auge hormonal teriam muito câncer. E, estatisticamente, a gente sabe que é na fase mais depois, mais idosos, mais velhos que têm câncer, né? É verdade. Então, é seguro usar modulação hormonal com hormônios bioidênticos, que o nosso corpo reconhece. Perfeito. Olha, adorei essas meninas aqui, sabem tudo, viu? Bom, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. É um assunto polêmico, a gente tem que voltar mais vezes. Você dá pra fazer uma pauta só nisso. Dá pra fazer um programa inteiro só disso. Sucesso lá na clínica Equilibrium. Obrigada. Um beijo pra minha podóloga, pra Vanda. Se eu não mandar beijo, eu apanho dela. Ela pode deixar o dele fora. Obrigada, meninas. Obrigada. E fique com a gente, porque depois do intervalo tem a psicóloga Thaís Pilon. Ela vai falar sobre fome emocional, que também faz parte pra você emagrecer com saúde. Até já. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia. O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. IP Alquimia. Suas roupas com perfume só seu. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, 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 X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP, poderoso como você. O APTV já está de volta e agora a gente recebe a psicóloga Thaís Pilon. Ela que é formada na Universidade Federal de São Carlos e no momento ela está fazendo mestrado em neurociências na Unicamp e especialização em terapia comportamental. Sabe tudo essa menina, apesar de tão jovem? Por isso a gente quer saber. Que história é essa de fome emocional, Thaís? Como é que é exatamente esse distúrbio psicológico? Então, esse termo, né, popularmente conhecido como fome emocional, o que que é? Antes da gente começar a falar sobre isso, é importante entender o que é comportamento alimentar. É importante a gente saber que ele está sobre as mesmas regras de todo, como qualquer outro comportamento do ser humano. Então, é importante saber que ele vai sofrer influências tanto do organismo, das condições biológicas, quanto do meio social, da cultura e da sua própria história de vida. E o que que é a fome emocional, então, né? É quando o comportamento de alimentar, a alimentação, ela assume uma outra função que não é apenas de saciedade, de nutrição. Entendo. Ela assume uma função, muitas vezes, de fuga e esquiva. O que que é isso? É quando você passa a se aliviar, através do alimento, sensações e emoções desagradáveis, como estresse, ansiedade, depressão. Eu também quero saber sobre emagrecimento saudável, né? Já que a gente tem esse conhecimento, né, da fome emocional, ou seja, essa fuga. Como você pode ter, então, uma alimentação saudável, ligando os comportamentos para que você tenha realmente esse resultado no processo de emagrecer, Thais? Primeira coisa, você tem que entender como você funciona. Isso é um processo de autoconhecimento. É aí que a psicóloga pode ajudar muito numa terapia, né? Você conhecer quais são os gatilhos emocionais e ambientais que liberam essa vontade de comer e procurar algo para sair da dieta, ou comer até compulsivamente, ou até mesmo deixar de comer, que são os casos de anorexia, bulimia, né? É verdade. É o oposto, mas é preocupante também, né? Que às vezes é uma tentativa de emagrecer, mas não é saudável de maneira alguma. E quais são essas consequências? Consequências sociais, como atenção, carinho das pessoas, quando você come mais, é sempre em ambientes cercado de festas, de comemoração. Isso é saudável, mas é bom começar a perceber o quanto que você está confundindo a alimentação com atenção. E muitas vezes as pesquisas estão mostrando que pessoas que acabam comendo compulsivamente possuem certos probleminhas ou déficits comportamentais nas habilidades sociais. E o que é habilidade social? Tem dificuldade em conviver, em receber e comunicar. A habilidade social é a capacidade de você se comunicar, saber falar não, saber se posicionar, expressar suas opiniões e seus sentimentos, sem ferir o outro, de maneira assertiva. E muitas vezes nós passamos boa parte do dia sendo passivos e aquilo vai gerando mais ansiedade, chega a noite, o que acontece? Come um monte. E essa é a queixa de quase todos os clientes e pacientes, né? Com relação ao horário das refeições, tem gente que come muito rápido e come com pensamento longe, já falando de trabalho, uma pergunta atrás da outra. Isso também gera essa ansiedade para você comer mais? Não gera só ansiedade, mas você acaba comendo mais porque você não está consciente no momento. Você tem que estar percebendo o que você está comendo, a quantidade que você está comendo, o que você está sentindo e esquecer realmente dos problemas. Porque o nosso cérebro demora certos minutinhos, em torno de 15 a 20 minutinhos, para ter a sensação de saciedade. Então, se você está pensando nos problemas do trabalho, dos filhos na escola, seja qual for, durante a refeição, você não vai estar prestando atenção na alimentação e vai estar comendo mais. Mais, mais, mais até que o cérebro fala, chega, já deu. Ou seja, já passou muito da hora. Já passou muito da hora. Então, esse processo de emagrecimento saudável é isso, se conhecer, buscar entender o que controla o seu comportamento, desenvolver o autocontrole para poder você ter controle sobre a comida e não a comida sobre você. Emagrecer é um processo de aprendizagem. Ou seja, você tem que aprender a emagrecer. A se reorganizar. Se reorganizar em todas as áreas. Em todas as áreas. E daqui a pouco a gente volta com a inauguração da loja Diamante Profissional, uma loja que tem produtos incríveis para deixar o seu cabelo maravilhoso. Mas, não se esqueça que no Receita de Família tem uma panqueca saudável para a sua dieta com a nutricionista Larissa. É isso aí, Vânia. Papel e caneta na mão que a gente já volta com essa receita imperdível. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, X, X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa para lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. É um prazer você chegar lá e ver aquela árvore produzindo semente, produzindo frutos. O que você mesmo plantou é muito bom. A gente precisa de um ar puro, mais natureza, mais pássaros. É um orgulho para a gente estar aqui, as produzinas mudas. Uma área completamente degradada e hoje já está essa super floresta aqui, super funcional, atraindo fauna, produzindo água, que é super importante. São 600 mil mudas que a IP já contribuiu com o programa Florestas do Futuro em diversos projetos da SOS Mato Atlântico. Plantar florestas para um futuro melhor, né? Então a IP é um grande colaborador dessa história. Ver as mudas, a gente plantar uma a uma, depois ver que elas estão aumentando. Imaginar que a gente fez parte disso, é bom. Saber que a gente está contribuindo para o planeta, para o meio ambiente, faz muito bem. Assista agora no APTV, Receita de Família. Estamos de volta, agora com Receita de Família e a nutricionista Larissa, ela que vai ensinar uma receitinha super bacana para a sua dieta, né Larissa? Tudo bem? Tudo bem, Vânia. Bem-vinda, mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. E o Vicenzo já está com quanto tempo? Está com dois anos e meio, grandão. Gatíssimo. E comendo super bem. Pois é. Respeitando a mamãe lá, comendo direitinho os legumes. E essa receita que eu vou fazer, inclusive, ele adora, a gente come todo dia de manhã. Ai, que bacana. Por que que acontece, Vânia? As pessoas querem fazer dieta, mas tem muita dificuldade de abandonar o pão pela manhã. Eu tenho, é verdade. É quase que um hábito que a gente tem, né, de comer aquele pãozinho de manhã, pão com queijo, com manteiga. Então, a ideia dessa receita é fazer você, de vez, conseguir falar tchau pro pãozinho e atribuir na sua dieta mais fibra, proteína, que vai te ajudar na saciedade, que vai te ajudar a construir sua massa muscular. E aí, a gente, de quebra, acaba afastando todos os efeitos negativos do consumo do trigo. Hoje, Vânia, a gente tem estudos muito consistentes, estudos científicos, que mostram que o consumo do trigo, assim como, né, dos carboidratos simples, eles trazem muito malefícios pra saúde. Não só no ganho de peso, que é uma relação quase que direta, como também trazendo as doenças, né, que a gente entende que hoje são os grandes males, diabetes, a hipertensão, as doenças do coração. Então, mudanças pequenas podem trazer resultados significativos na sua saúde. E essa receita, ela vem de encontro a isso. É um presente em forma de receita. Então, é bom você anotar aí os ingredientes. Os ingredientes são um ovo inteiro, duas colheres de sopa de farelo de aveia, uma colher de chá de semente de chia, uma colher de sopa cheia de iogurte, sal a gosto, uma colher de café de fermento químico, azeite ou óleo de coco para untar. Então, a gente começa com um ovo, tá? Um ovo por dia é uma experiência incrível pra quem quer fazer perda de peso. É bom. É incrível. A gente tem aqui, além das vitaminas, principalmente a colina. A colina, ela ajuda na nossa produção de acetilcolina. Um neurotransmissor super importante pra saciedade, pro bem-estar. Então, começar o nosso dia logo no café da manhã com um ovo vai te trazer muito nutriente, muita coisa boa. Então, a gente vai bater esse ovo, abandona aquele pãozinho que a gente acha que é pão integral, né? Que lá, quando a gente vai no supermercado, sai escrito lá, pão integral. E aí, quando a gente vai olhar nos ingredientes, a gente descobre que ele tem mais farinha branca, não tem nada de fibra. Já, já vivi isso. Isso aqui é o farelo de aveia, tá? Então, vou misturar aqui. Agora, eu vou acrescentar o iogurte. Esse é aquele iogurte natural, tá bom? E quando também eu for comprar, eu tenho que perceber lá nas informações que ele tem dois ingredientes, leite e fermento ou lactobacillus. Certo. Isso é realmente o iogurte, quando não é bebida láctea. O que mais que eu vou pôr de coisa boa aqui? Um pouquinho de chia. Semente de chia é legal porque eu vou agregar mais fibra, então eu tenho mais saciedade dentro dessa receita. Ela incha depois também, aí ela dá mais saciedade. Exato, e para o funcionamento intestinal, isso aqui é incrível, tá? O que mais? Para terminar, uma pitadinha de sal, tá bom? E o fermento químico, aquele que vai no bolo, aquele fermentinho simples, eu vou colocar uma colher de café mais cheinha, tá bom? Por que vai o fermento? Você quer que ele cresça um pouco? Isso, isso, para ficar macio. Se eu não coloco o fermento, isso aqui fica próximo a um omelete. Entendi. E eu quero que fique bem macio. Mexi tudo bonitinho, olha o que eu vou fazer. Tem o óleo de coco aqui. Se você não tem o uso do óleo de coco, não tem esse costume, você pode usar o azeite também. Eu vou só untar a minha frigideira, eu não quero o excesso de gordura aqui. Então, o nosso óleo de coco, ele está em temperatura ambiente, então ele está líquido. Senão ele fica esbranqueçado, né? Bom. Quem é mais preguiçosinho, Vânia, pode fazer essa mesma receita no micro-ondas também. Ah, é? A diferença é que não vai ficar tão douradinho. Entendi. Eu vou passar essa mistura aqui para a nossa frigideira. Fria mesmo? É, e aí eu vou ligar e a gente vai só dourar dos dois lados. Aí a gente vai fingir que a gente é profissional e, ó, pegar toda a frigideira. E agora a gente vai aquecer. Aí. Aqui vai demorar mais ou menos uns dois minutinhos. Simples assim. E dá um cheiro muito bom. É uma proposta saudável, nutritiva, prática, para você consumir um alimento fresco toda manhã e muito nutritivo. Então, assim, os pontos altos dessa receita. Vai te dar uma grande saciedade. Ela é muito legal para quem toma o café da manhã e já vai para a academia. Já vai suprido em carboidratos, fibras e proteína, né? Para melhorar seus resultados na academia. Enquanto ela fala, eu já vou experimentar que eu não estou aguentando. Prova, Vânia. Deliciosa. Eu gostei demais. É levinha, saborosa e fácil de fazer, né? Sim. Vamos mandar um beijo para a Silvana também e para a Vanda. Que cuidem super bem da gente e para a Vanda, nossa podola, lugar linda. Beijo, Vanda. Olha só, depois do intervalo, não sai daí, não me abandone, que a gente vai te mostrar a nova loja da Diamante Profissional e você vai saber quais são os produtos para deixar, ó, aquele cabelo de diva. Até já. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia. O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. IP Alquimia. Suas roupas com perfume só seu. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas, eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. 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 Um X. Achei. Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Cabelo liso, encaracolado, armado ou crespo. Não importa a forma e a cor, todas as mulheres do mundo se preocupam com os cabelos. Afinal, eles são considerados a moldura do rosto. E foi pensando em ajudar as mulheres nessa tarefa de cuidar dos cabelos que nasceu há 10 anos a empresa Diamante Profissional, que inaugura sua primeira loja física. A loja tem 2.500 metros quadrados e está preparada para receber tanto os cabeleireiros profissionais da área da beleza, quanto distribuidores e a consumidora final, que vai encontrar aqui a linha de produtos para levar para casa e cuidar bem do seu cabelo. O espaço é maravilhoso, né? Aqui é, como eu digo, vai ser um centro técnico de referência na cidade. Espaço muito amplo, cabe bastante gente, bem iluminado, dá para fazer trabalhos incríveis aqui. Gostei muito. A linha Diamante Profissional é completa, com produtos de excelente qualidade, que oferecem resultado rápido em diversos tratamentos, como botox capilar, hidratação profunda e o queridinho dos cabeleireiros, a linha Desmaia Cabelo. Muito bom para redução de volume, recuperação instantânea, regeneração. Ele tem depantol, aminoácidos que são essenciais para um cabelo saudável. Desmaia cabelo, além de reduzir o volume, dá aquele polimento incrível e toda loira gosta. Com alguns cuidados e produtos certos, você pode conseguir um cabelo dos sonhos. E engana-se quem pensa que para isso será preciso gastar uma fortuna. Garante o proprietário da marca, Mário Juliano. O diferencial da Diamante é a parte de matéria-prima mesmo, né? Produtos de altíssima qualidade, produto de muita recompra, pessoal que usa, compra, indica e preço bom também, que cabe no bolso de qualquer pessoa hoje. Cabelo bonito é cabelo que tem brilho, maciez. Essa é a proposta da linha Verniz da Diamante. A Marilena é distribuidora na cidade de Limeira e ela estava me contando que tem produto que é campeão de audiência. É sucesso, né Marilena? Aquela máscara de verniz é muito aceita. A máscara de verniz, toda linha banho de verniz, é um tratamento que tem dado muito resultado por causa da composição. Tem óleo de coco, que além de estar na moda, né? Realmente, assim, desde a primeira aplicação já dá um resultado muito visível nos cabelos. Ele confere muito brilho, muita maciez, muita maleabilidade, né? E todos os cabelos agora são transformados quimicamente e precisam de uma reposição à altura que só a diamante dá. Com o corre-corre do dia a dia, nem sempre dá tempo de ir ao salão. Por isso, a linha de tratamento Home Care vem com essa proposta de tratar os cabelos em casa. Algumas querem reduzir o volume e aí querem tirar o frizz, a gente aconselha e desmaia o cabelo. Algumas querem fortalecer, aumentar a massa do cabelo, aí a gente oferece bomba. Mais hidratação, brilho, já é a linha caviar, que praticamente as meninas gostam muito para sair antes da balada, nos finais de semana. É fantástico. Além das linhas de produto Home Care profissional, exclusiva para cabeleireiros, a loja física oferecerá também workshop e cursos para profissionais da área. Vão ser realizados workshops especializados em loiros, principalmente nas práticas de como antecipar os trabalhos, não perder muito tempo com isso, técnicas inovadoras como de poucos papéis para um bonde perfeito, várias mudanças de correção, de clareamento de cabelo escuro, de cabelos claros, como lidar com o fundo de clareamento, neutralização e tudo mais. Tudo referente ao loiro dos sonhos vai ser realizado aqui na Diamante. As mulheres buscam produtos que as representam pelo preço que cabe no seu bolso e o distribuidor Diego Seixas comemora com um sorriso a preferência das consumidoras. É ótimo, é excelente. Em questão de custo-benefício, hoje a Diamante domina o mercado. E se você quer ser um empreendedor, fique atento, porque em breve será lançado o projeto Multiganho, onde você mesma vai montar sua rede de vendas. A loja Diamante Profissional fica na Rua 13 de Maio, número 17. E o telefone é 3808-3875. O APTV fica por aqui. Lembrando que na próxima semana tem Teleton e aí não tem APTV, combinado? Mas no outro sábado a gente volta. Uma excelente semana. Fique com Deus. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.